Alô, meus futuros e futuras policiais militares do Estado de Pernambuco. Olha, estamos aqui para fazer a correção do grande simulado que houve aqui na sede do Núcio Concursos em Recife, preparando você para o concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. E agora, na tela, a primeira questão do nosso simulado. Dizia assim, em função de seu ambiente, da interação com a natureza e da história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, o que contribui para promover o respeito e a diversidade cultural e a criatividade humana. A respeito do frevo, analise as afirmativas abaixo. Só lembrar para vocês, pessoal, esse conteúdo, Aspectos Culturais de Pernambuco, entra no edital no ano de 2016, na prova de 2016. Permanece na prova de 2018. E nos dois anos em que este conteúdo esteve presente no edital, dessa prova realizada pela CONUPE, pela Comissão de Concursos da UPE, esse assunto foi contemplado. Então, já caiu o Magmit, caiu o Maracatu. Então, fica ligado, porque o frevo, patrimônio imaterial da humanidade, o frevo que é nosso, é sempre um dos aspectos mais característicos da cultura pernambucana. Tá? Então, é um conteúdo para vocês ficarem bem ligados aí. E aí, a frase 1 diz assim, o frevo é uma dança folclórica típica do carnaval de rua. É uma das principais danças tradicionais brasileiras e uma das manifestações culturais mais conhecidas na região nordeste do Brasil. Obviamente que isso está verdadeiro. Frase 2, O frevo tem origem no século XIX, no Rio Grande do Sul, onde surgiu da rivalidade entre as bandas militares e os escravos, que tinham se tornado livres. A gente sabe que essa frase 2 está completamente falsa e, como se não bastasse, o frevo surgiu em Pernambuco, e não no Rio Grande do Sul. Frase 3, O frevo caracteriza-se por ser uma marchinha acelerada ao som de uma banda que segue o estilo dos blocos de carnaval. Ele incorpora elementos de outras danças, tais como uma xixi, polca e, inclusive, a capoeira. Uma das características mais marcantes é a utilização de sombrinhas coloridas, objeto que assume um papel importante na dança. A gente sabe também que essa frase 3 está verdadeira. E, nesse caso, se ele pede para que a gente assinale as alternativas corretas, a gente sabe que as frases 1 e 3 são as verdadeiras, logo, a resposta da questão, gabarito da questão, letra D de idade. Espero que todos vocês tenham ensaído muito bem nessa questão. E, com isso, a gente passa para a segunda questão. A segunda questão traz a manchete falando sobre a população absoluta do estado de Pernambuco. Então, envolve o conteúdo demografia. Pernambuco atinge 9,6 milhões de habitantes em 2020, estima o IBGE. Sobre as características da população pernambucana, julgue os itens abaixo. Só que eu chamo a atenção para vocês para o detalhe. O detalhe da questão é o comando que vai pedir as alternativas incorretas. E aí a frase 1 diz assim. Com essa estimativa populacional de 2020, o estado é considerado o sétimo mais populoso do país, com 50,9% dos habitantes, se concentrando em 14 dos 184 municípios. E isso está, gente, verdadeiro. Só que se a frase 1 está verdadeira, eu não quero saber as alternativas que contenham essa frase 1. Então, eu não quero saber da letra B, nem da D e nem da E. Nesse caso, a gente vai para a frase 2. Somente na capital pernambucana, a estimativa é de que há 1.653.461 pessoas ou habitantes, tornando o Recife a nona capital mais populosa do país. E essa informação também está verdadeira. E nesse caso, se a informação da frase 2 está verdadeira, a questão já tem resposta, porque só pode ser a letra C. Significa dizer que as frases 3 e 4 estão incorretas. Mas vamos buscar o erro? Onde está o erro da frase 3 e da frase 4? A frase 3 diz assim. A maior parte da população pernambucana encontra-se na faixa etária dos adultos. Está correto. Embora observe-se uma tendência de envelhecimento populacional. O setor que mais emprega a mão de obra no Estado é o terciário, com destaque para a indústria e a construção civil, que são as atividades econômicas que compõem esse setor. Falso. Porque indústria e construção civil estarão compondo o setor secundário. O setor terciário vai ser composto pelas atividades relacionadas ao comércio e ao setor de serviços. Esse é o terciário. Então, aí está o equívoco da frase 3. E a frase 4 diz assim. Pernambuco apresenta 14 municípios que possuem população absoluta acima dos 100 mil habitantes. Com destaque para Recife, Jaboatão, Olinda, Caruaru e Coiana. E nesse caso, gente, olha aí essa imagem onde você está observando nessa tabela os 14 municípios com mais de 100 mil habitantes presentes no Estado de Pernambuco. E vocês percebam que vocês não vão encontrar o município de Goiana. Então, a frase 4 está errada porque ela diz que o município de Goiana tem mais de 100 mil habitantes e, na verdade, não tem. E é por isso que a frase 4 está falsa por causa do município de Goiana. Beleza? E assim a gente vai para a terceira questão. Essa terceira questão foi anulada. Por que ela foi anulada? Por dois motivos. Primeiro motivo é que, na impressão, este mapa ficou em uma escala de cinza e, nesse caso, prejudicou a visualização das 18 regiões contidas nele. E isso já fez com que a gente anulasse a questão. Outro argumento utilizado é porque esse mapa, ele fala sobre as 18 regiões imediatas do território pernambucano. Lembre-se que essa divisão do território pernambucano em regiões imediatas e regiões intermediárias é uma nova divisão proposta pelo IBGE no ano de 2017, onde ele vai dividir Pernambuco em quatro regiões intermediárias e 18 regiões imediatas. E aí, justamente, são essas as regiões imediatas que você tem em Pernambuco. Agora, no edital da prova de 2018, que é o que nós nos guiamos aqui no NUCI, estava especificado lá no edital, estava explicitado no edital mesorregiões, regiões de desenvolvimento e micro-regiões do estado de Pernambuco. E por isso, também, nós decidimos anular essa terceira questão. Tá certo? Mas, a resposta baseada nessas 18 regiões que estão aí neste mapa que vocês estão visualizando seria a letra E, que fala das regiões imediatas do território pernambucano, que tem na rede urbana o seu principal elemento de referência. Essas regiões são estruturas a partir de centros urbanos próximos para a satisfação das necessidades imediatas das populações, tais como compras de bens de consumo duráveis e não duráveis, busca de trabalho, procura por serviços de saúde e educação e prestação de serviços públicos. Tá certo? Com isso, a gente chega à quarta questão que fala sobre o meio rural pernambucano. E eu trouxe para vocês algo que nos chama a atenção, porque foi histórico. Vejam só, Pernambuco bate recorde na produção agrícola em 2019. Mas eu queria chamar a atenção para vocês do seguinte, que foi uma temática até abordada em outros concursos recentes. Historicamente, a cana-de-açúcar sempre se configurou como a cultura cultivada no estado de Pernambuco com maior área plantada e maior valor de produção. Só que aconteceu algo histórico no ano de 2019. Por quê? Se vocês observarem essa tabela que está na tela para vocês e a fonte é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, certo? A produção agrícola municipal. A gente precisa observar atentamente e um detalhe. Porque primeiro, a cana-de-açúcar está aqui. Todos esses dados daqui são referentes à cana-de-açúcar. Tá? Só que a última cultura presente nessa tabela é justamente a uva. Todos esses dados aqui que eu estou botando um xizinho dizem respeito à produção de uva aqui no estado de Pernambuco. E se vocês prestarem atenção atentamente para essa tabela, vocês vão verificar que o valor produzido da cana-de-açúcar e historicamente o primeiro lugar no ano de 2019 ele não atinge a primeira colocação. Vai ficar na segunda colocação. E a cultura cultivada em Pernambuco que arrecadou o maior valor da produção, que obteve o maior valor de produção foi justamente a uva com mais de 1 bilhão 250 milhões de reais. Então, a uva em 2019 foi o principal produto agrícola do estado de Pernambuco em valor de produção. E por isso, a resposta dessa questão seria a letra B que diz assim No topo do ranking do valor de produção em Pernambuco está a uva que registrou aumento de 25,1% em 2019. Então, ele explicita ao ano 2019, rendendo aos produtores 1 bilhão 250 milhões de reais. Maior montante, diga-se de passagem, entre os 19 estados brasileiros que a cultivam. Então, foi um dado realmente muito bom, foi um dado histórico para o estado de Pernambuco. Agora, desbancou a cana-de-açúcar, que sempre se configurou como o principal produto agrícola do estado de Pernambuco em área plantada e em valor de produção. Por isso que a resposta da questão 4 seria a letra B de bola. Beleza, galera? Questão 5 diz assim O estado de Pernambuco localiza-se na região nordeste do Brasil e tem como principal característica climática a irregularidade espacial e temporal do seu regime de chuvas. No nordeste, o regime de chuvas está diretamente relacionado com as configurações da circulação atmosférica e oceânica em grande escala sobre os trópicos, além de ficar submetido à influência de sistemas meteorológicos. Pernambuco sofre a influência no extremo leste, que compreende o litoral e a zona da mata, dos seguintes sistemas meteorológicos, exceto... Então, eu quero saber, dos sistemas meteorológicos listados nas alternativas da questão, qual aquele que não está presente, que não influencia a dinâmica climática do extremo leste do estado de Pernambuco, tá? E nesse caso, gente, a gente percebe que é a zona de convergência intertropical. A zona de convergência intertropical, a famosa Z-City, ela é um sistema atmosférico que, sim, tem uma influência na dinâmica climática presente no estado de Pernambuco, mas o comando da questão explicitou o extremo leste. Então, vejam aqui no mapa que a Gréste e Sertão do estado de Pernambuco, nós vamos ter uma influência da zona de convergência intertropical. Mas essa região do extremo leste, não. E por isso, gente, que a resposta da quinta questão seria a letra A. Todos os demais listados, eles influenciam a dinâmica dos climas presentes aqui no litoral do estado de Pernambuco. Tá certo? Então, nesse sentido, a gente vai para a sexta questão que fala sobre um outro conteúdo que foi inserido no edital de 2016, permaneceu no edital de 2018, nos dois anos em que estava no edital, esse conteúdo foi cobrado na prova da UPE, da Polícia Militar do estado de Pernambuco, que foi a questão do meio ambiente, a questão ambiental em Pernambuco. Diga-se de passagem, esse tipo de conteúdo hoje, nas provas de larga escala de geografia, são carro-chefes. Tá? Então, se esse conteúdo permanece e a probabilidade muito grande dele permanecer na prova, a gente sabe que vocês vão ter uma chance muito grande de se depararem com uma questão que trabalhe essa temática ambiental na prova de geografia. E aí, a gente tem a sexta questão que diz assim, segundo Rodrigues, a desertificação deve ser entendida como um fenômeno integrador de processos econômicos, sociais e naturais e ou induzidos que destroem o equilíbrio do solo, da vegetação, do ar e da água, bem como a qualidade de vida humana nas áreas sujeitas a uma área desedática e ou climática. Em Pernambuco, podemos encontrar alguns núcleos de desertificação ilustrados na imagem abaixo. Como causas mais frequentes da existência desse fenômeno, podem ser indicadas algumas atividades humanas, exceto, então eu quero a alternativa que fale sobre uma atividade que não corrobora com a causa do problema que a questão está tratando, que é a desertificação. E eu separei para vocês no mapa de Pernambuco onde este problema ambiental está ocorrendo, que é justamente na região de Cabrobó. É o núcleo de desertificação de Cabrobó. Quais são os municípios atingidos, Danilo? Está aqui, Cabrobó, Belém de São Francisco, Carnalbera da Penha, Floresta e Itacuruba. Esses são os cinco municípios afetados diretamente por esse núcleo de desertificação encontrado no estado de Pernambuco. Vale a pena vocês ficarem ligados nessa temática. E nesse caso, qual das alternativas não contribui para a ocorrência do fenômeno da desertificação? A resposta letra é transposição de rios perenes para alimentar bacias com regimes sazonais intermitentes. Isso amenizaria o problema e não causaria ou intensificaria. Sétima questão. Sobre os aspectos geológicos do estado de Pernambuco, considere os itens abaixo. Brasil, geologicamente é constituída em sua maior parte, cerca de 90%, por rochas pertencentes ao embasamento cristalino precambriano. A gente sabe que isso está verdadeiro. Quer ver? Olha esse mapa. Verifique toda essa parte avermelhada que constitui os terrenos ígneos e metamórficos do precambriano. Precambriano, a era geológica, uma das primeiras eras geológicas, ou seja, terrenos bastante antigos e por isso mesmo altamente desgastados pela ação dos agentes erosivos. Detalhe outro é o predomínio desse embasamento cristalino, visto que as rochas magmáticas e metamórficas caracterizam uma área como de escudo cristalino. E por isso que a gente vale falar desse embasamento cristalino. Se a frase 1 está verdadeira e eu estou querendo os itens corretos, eu já elimino aqui a letra B. 2. O lineamento pernambuco que compreende o sistema de falhas transcorrentes que se estende desde a faixa litorânea no sentido aproximadamente leste-oeste até o extremo-oeste do estado é responsável por boa parte dos tremores de terras ocorridos no território pernambucano. Senhoras e senhores, está aqui o lineamento pernambuco. É toda essa região que eu estou riscando para vocês. É uma falha de cisalhamento intraplaca que vai ser responsável pela maior parte sim dos tremores de terras encontrados em Pernambuco. Um destaque para três municípios Caruaru, Belo Jardim e São Caetano. Esses seriam os municípios onde nós costumamos verificar com maior frequência a ocorrência desses tremores de terra. Beleza? Então a frase 2 também está verdadeira. Aqui já não pode ser a letra C. Frase 3. Com referência aos recursos minerais, Pernambuco detém uma ampla variedade de jazimentos minerais, merecendo destaque entre os não metálicos a gipsita que ocorre na bacia sedimentar do Araripi. Senhoras e senhores, olha aqui agora essa região verde aqui no Alto Sertão Pernambucano, divisa entre os estados do Piauí e do Ceará, eu estou falando dessa região que configura-se como a área da chapada do Araripi. É uma chapada sedimentar e aí eu tenho 40% das reservas mundiais de gipsita. Por isso que Pernambuco inclusive é o maior produtor brasileiro de gesso. Mas aproximadamente 95% da produção nacional de gesso sai daqui do estado de Pernambuco dessa região do Araripi. Nesse caso, gente, a frase 3 também está correta. Não pode ser a letra A. Frase 4. No estado de Pernambuco não é possível encontrarmos vestígios de atividades vulcânicas que, no passado remoto, foram ativas em partes do atual território pernavulcano. Pau, sou! A gente tem sim vestígios e indícios de atividade vulcânica no estado de Pernambuco. Claro, inativa há muitos anos, há milhões de anos, mas nós temos vestígios. Há exemplo do neque vulcânico que nós podemos encontrar entre os municípios do Cabo de Santo Agostinho e Pojuca, aqui na região metropolitana do Recife. E se a frase 4 está falsa, a resposta da questão é a letra D, 1, 2 e 3 verdadeiras. Questão 8. Vamos lá. Sobre as características da geomorfologia pernambucana, analise os itens a seguir. Agreste, área formada por um conjunto de pequenos e grandes maciços residuais, quase sempre descontínuos, relevados por obras de sucessivas degradações. Destacam-se também as áreas denominadas como brejos. Verdadeiro! 2, Litoral Mata, área de morros contínuos que apresentam forma mamelonar. tabuleiros costeiros sedimentares e plataformas. Plaimos alagadiços sujeitos a invasões de marés. Praias e restingas, regiões de morros bastante dissecados, áreas fruto de erosão de superfícies antigas, tanto no Precambriano como nas bacias sedimentares. E isso está também verdadeiro. 3, Sertão, região peplanizada, erodida, com variações climáticas entre subúmido e semiárido. Surgem também formas residuais como os Inzelbergs. Verdadeiro! A letra C é a resposta da questão. Está aqui, gente, um corte topográfico do relevo pernambucano, onde você vê aqui as planícies costeiras, as regiões que vão configurar os mares de morros, as colinas da Zona da Mata, a presença dos tabuleiros costeiros, a região do Planalto da Borborema, a Grande Depressão Sertaneja, que é uma depressão relativa, pois encontra-se acima do nível do mar, e a gente tem a presença dos Inzelbergs, as regiões pré-planadas, que são áreas planas, predominantemente planas, mas frutos de um processo de desgaste, da erosão, por isso que se difere de planície, as planícies são formas de relevo caracterizadas por processos predominantes de sedimentação e não de desgaste, não de erosão, e aqui estão os Inzelbergs, são esses morros testemunhos, são esses relevos que a gente classifica como residual, e eles estão aqui na paisagem por serem formados por rochas que estão aí mais resistentes à ação dos agentes erosivos, tá bom? Nona questão, analise a imagem abaixo e cite qual tipo de formação vegetal encontrada em território pernambucano que ela está representando. Gente, ao observar uma imagem como essa, eu já vou falar da caatinga, que é o pioma dominante no estado de Pernambuco. Nós vamos encontrar a caatinga já no agreste e, claro, dominando também no sertão. Só que a caatinga subdivide-se em dois grandes grupos, a caatinga hiperxerófila e a caatinga hipoxerófila. Só que a caatinga hiperxerófila é constituída fundamentalmente pelas cactáceas, que não é o caso da imagem dessa questão. Eu estou vendo aqui uma caatinga arbustiva e essa caatinga arbustiva é caracterizada como hipoxerófila e por isso que a nona questão é a resposta é a letra A. Dessa forma, a gente chega à décima questão, que trata de um assunto que, olha, vou dizer para vocês, é muito provável de aparecer na prova. Por quê? Porque a gente sabe que o município de Goiana, em janeiro de 2018, ele foi introduzido na região metropolitana do Recife. Porém, no segundo semestre de 2020, no ano de 2020, o IBGE e, posteriormente, a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco retiraram Goiana da região metropolitana do Recife, devolvendo o município à região da Mata Norte do Estado de Pernambuco. E por isso, a gente tem a questão que diz assim. A ampliação da região metropolitana do Recife, que ocorreu de janeiro de 2018 até o segundo semestre de 2020, está condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos básicos, verificados entre o âmbito metropolitano e a sua área de influência, exceto, ou seja, eu quero a alternativa incorreta. E a letra A diz assim, evidência ou tendência de conurbação é um fator que é levado em consideração, sim. B, necessidade de organização, planejamento e execução de funções públicas de interesses locais do município de Goiana. É por isso, pessoal, que a resposta da questão é a letra B. Porque não pode prevalecer interesses locais do município que está pleiteando o ingresso na região metropolitana. E aí, a própria letra E ela vai dizer isso, prevalência do interesse comum sobre o local. Sim, é o conselho metropolitano, é uma decisão que vai ser tomada a nível de Estado, porque quem define a região metropolitana não é o governo federal, é o governo em âmbito estadual, mas fundamentalmente que seja bom para a coletividade. Não basta ser o interesse de um ente, não basta ser o interesse do município, tem que ser o interesse comum. O comum tem que prevalecer sobre o local. E por isso que é a décima questão, a resposta é a letra B de bola. Tá bom? Pessoal, eu queria agradecer bastante a todos vocês que estiveram aqui na sede do Luce fazendo o nosso simulado, a todos vocês que estão acompanhando essa correção, não tiveram a oportunidade de estar aqui, mas acompanharam essa correção, agradecer muito a audiência e cada um de vocês. Desejo a todos muito sucesso nessa jornada e que o destino final se chame aprovação. Até porque nós estamos aqui no Luce e o Luce está aqui para aprovar seus sonhos. Até a próxima, valeu galera, tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau.